e hoje eu vou de bruxa aqui eu vou de bruxa valeu valeu eu não tentei chamar tô abrindo o jogo tem ninguém para chamar não acho que eu não tenho amigo nessa porra não tô maluco ninguém responde eu vou dar ready aqui e febre para todo mundo cara cadê a porra do Yoda ele é maluco ele mudou ele a Yoda ele a Yoda tá pronto e o pai o da acabou 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 é isso pode eu não bora eu não parece um velho hoje o que ele é na moral ele tá muito velho Yoda já mano só eu não tô velho meu saco malhado quem que eu vou colocar sua Flintstone vai vai é o boi é o boi eu vou começar a usar do hoje e caralho esse mapa é punk velho puta que pariu a 30 segundos para se esconder o que é segundo já mano que porra é esse que que é o cara que é o tempo é o boi eu 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 tá aqui que é o P ó feio na moral mesmo se o maluco me achar nessa daqui a primeiro vou querer dar a então cara viu alguma coisa mexendo aqui em vagabundo já sei quem foi ó eu vi alguém se mexendo aqui é que é isso aí já tomou na cara é tu aqui ó é tu aqui foi eu pô aí tá jogando que joga hein boy brau tu não viu o bagulhinho roxo não quer apareceu aqui que tu não pegou tava do seu lado nove segundos aí pega a parada aí do seu lado pimentão duas ó duas dois triângulos do seu lado que que serve o triângulo ah não sei mano mas é para pegar isso é sério sabia não sabia não mas é sério é sério tem um aí do seu lado eu acho que eu acho que recupera energia se pá e aí que tá fazendo o fio na batata velho o fino do Bino do Dino do Cirilo o primeiro jogo do dia né tá em choque vou dar até um salto aqui vou ficar em forma de bruxa é o cara já vazou aqui porra não tinha batata para jogar com o cara que é isso velho já mandou o cogumelo passar mais que pinto aí deixou um furo aí esse pinto depois que eu tô aqui já troquei relaxa já tô no outro mundo não é mas é aquela coisa né depois se quiser mandar vai morrer já vou ó não tem batata brother não tem velho tá baixo né pô tu joga uma batata e já era pô como é que aumenta o jogo aqui mano alguém sabe olha ali ó ele é out e entre eita puta que pariu nossa devia ter ficado quietinho nem preste atenção então os outro mano tô ligado eu vou perceber que você nem preste atenção porque meu amigo tá jogando e eu quase tropeço na boca deu para perceber muito tá jogando muito bem mas ele já chegou chegando onde que tá cadê tu ali onde tu tava pô eu sei minha energia no forte na de já rapaziada tá foda e 26 que eu lá hoje eu bati recorde solo vou lá pegar lá o triângulo lá que é isso gente aí de graça então é o jogo do dia do dia dos caras a mano aqui é um puto muito para ver a 50 segundos tá muito tá todo mundo morto o bruxo gg gg bruxinha pelo amor de Deus vai começa aí é quanto tempo tá na partida oito segundo que é isso que isso que já vai acabar a meteu louco meteu meteu vou ter que ficar no porra meu machado cara moral aí está na moral aí começar a entrar em choque Vai perder, eu vou sair de perto logo. Não sabe jogar. Fica parado, cara. Escolte, esconde. Toma galinha aí, filho da puta. Fone galinha. Caraca, mano. Tu nasceu em cima. Tá, onde é onde? Aqui, aqui, aqui. Então, estéreo, ele já sabe. Tá, eu vou, tá, eu tô, 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 tô. Caralho. Tá, eu tô tudo junto, cara. Tá por aqui. Aí, virou o espetinho em coach. Não, tô daqui te vendo, porra. Dá o apoio, não sai, não. Aí me entregou, né? Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Tá, tiltado, tão tiltado. Ai, filha da puta. Mano, tem três caras aí onde vocês estão procurando. Só pra avisar. Que isso, Skip? Que isso, cara? Que isso, eu tô muito desvazido. Ô, Skip fudo. Vai tiltar eles, não vão arrumar nada aí, não. Vocês vão meter o pé. Alistério tá na moral. Zim, pimenta tá como? Eles saíram fora, cara. Tá aqui, o palestrinho fora? Eu já vazei, já. Já vazou pra caralho. Tá por aqui, tá por aqui. Aí, tão jogando o que jogar. Tão jogando. É, o patatinho, o patatada. Cuidado aí, rapaziada. Famoso McTrab. Foda essa porra. Que é, velho? Jogando fino. Ai! Eita, deu dano aí ou não? Ai! Me machucando. Ai! McTrab vindo forte aí pra 2018. Fica com botão direito de qualquer coisa, velho. Caralho, olha o tamanho de pimenta. Vocês não tão acertando ele. Pelo amor de Deus, porra. Que isso, Skip? Que isso? Caralho, nem... Ai, 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 ai. Ih, pegou a minha tela da tela. Ai, 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 ai. Caralho, mano. Cadê esse filho da puta, velho? Tá muito empurrado. Tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tá em cima. A escada ali. Caralho, pegue, 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 pegue. Vai, ajuda, pegue, pegue. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Caralho, trocou errado. Aqui, 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 ó. Tá voando aqui. Ó, George, tá voando? Aqui, ó, tá voando aqui atrás, tu. Ó, Skip, ó, Skip. Pega, pega o Skip aqui. Eu tô mandando, eu tô mandando. Ó, tá ali lá. Ah, véi. Aê, peri, 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 joga, hein? Ó, deram o Ghost, mano. Certeza, deram o Ghost, deram o Ghost. Mano, ele era uma fucking escada gigantesca na frente de você. Isso. Tá metendo a dica erradona, hein? Opa, morreu. Já me pucou. O que é isso, tério? O filho do Bino. E aí, o que é isso aqui? Loucão, vai tomar outro fantasma, hein? Deve tá aqui em cima. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui onde eu tô. Tá aqui em cima, ó. Nossa, mano. Ô, Yoda, sabia que boneco de neve voa? Ué. Vem cá, Skip. Ué, como assim, velho? Tá difícil aí, Yoda. Ah, vou esquecer a dor nessa puta. Ah, acabou. Tá difícil aí, Yoda. Tá todo mundo ready do bagulho. Vai passar a foto agora? Ó, baby, na moral, vamos ludibrar o... Chega aí, chega aí, Yoda. Chega aí, chega aí, vem cá. Eu tô aqui já. Biritrado, biritrado, biritrado. Biritrado. Onde eu tô, aqui, onde eu tô? Vai ficar geral junto? Ah, vou meter essa aqui, ó. Aqui vem saída, pô. Vou meter essa aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, tipo, tá, gente. Meu chupinho foi de livre ali. Caralho, cara. Tô transformando. Essa porra de cooldown tá muito alto. Vai se fudendo, vai se fudendo também, cara. Boa aqui. Ai, Juqueira, tá jogando aqui, Joguquinha. Eita, eu bem. Eita, rapaz, abraçando, Joguquinha. Graças a Deus, eu não sou... E aí, como é que você tá aí, mano? Ah, de boa, pô. Tá vendo? Ah, de boa, pô. Como é que a vida aí, tá bom? Cooldown, idiota. Porque eu dou dois negocinhos e já entra cooldown. Tá, tem que melhorar isso aí. Esse caçador tá difícil. Coloca a cenoura infinita? Não, eu não queria não, mas... Tá cheio de vela aqui. Tá muito alto. Caralho, vai ficar na moral não, né? Né, Pimp? Ajuda o Pimp! Ajuda o Pimp! Ajuda o Pimp! Ajuda o Pimp! Você tem um radar aí, mano, porra, é assim. Que bom, mano. Valeu, boy. Vai de bea-raise. Tá no domínio. Deve tá aqui, ó. Deve tá aqui, ó. Ha, ha, ha. Tá vendo o bozo? Ó, a Yura tá rindo. Acabou, rodou. Porra, galinha na fila, acabou. Ele tá aqui em algum lugar, mano. Tá na estante. Tá no quadro, quase o pô da puta. Ah, vai aparelho pelo menos, né? Rolado, garoto! Mano, vou ser main Coco, Pimp. Só pra te trollar mesmo. Só vou ser Coco. Eu não sei você. Tô nem aí, mano. Tá, vou de coco também. Vai de lado de coco. Ah, vou de coco. Na boa, velho. Tá dando a mão de coco, tá bom? Não, vou fazer aquele aí, não. Eu vou fazer aquele aí, não. Eu vou fazer aquele aí, não. Eu vou fazer aquele aí, não. É meu Pimp. Pimp é pão, pô. Não vai ficar na moral, não, né, o Zirigude. Vai ficar correndo pelo mapa, beleza. Não, só quero ficar no lugar aqui, velho. Cadê aquela... Ele quer fazer caçador depois. Pra mexer ele. Sua puta, velho. Deixa eu falar com o Diego lá. Aí, ajuda o Yodão, ajuda o Yodão. Mandei, mandei, mandei um. Tá, pegou, pegou. Vou ficar aqui também, na moral. Fica aí, porra. Eu quero... Eu quero morro. Mandei mais um. Tá usando o que, Ilda? De voar? Ai, ai, ai! Vai, vai, jogamos! Cadê? Vai pegar, vai pegar, pegou! Ajudar de cunha rola, não tem uma skill pra ajudar, velho. Tem, pô. Ai, ai, ai! E aí, bobão! Nós jogamos pra caralho, velho! Já meti, são dois caçador agora. E correndo igual um doente, velho. Aí, Ilda, vem aqui, ó, vou soltar a galinha e vai tá o skip, quer ver, ó? Quais skills que eu tenho, graças? Beleta, beleza. Ah, quem me pegar aí no coquinho, né? Já sabe, já o coco eu me transformei. Cara, ele já sabia qual que era eu, mano. Foi certinho. Nossa, que vontade de mijar, velho. Fudeu. Cara, eu não sei como é que joga isso aqui, velho. Eu tô mais perdido que surdo em bingo. Ah, carinha, ô, 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 ô. Vamos de ajuda aí? Vamos de trabalhar em conjunto aí, mano? Que isso? Caralho! O fino do bingo, hein, Jogueira? Jogueira, jogou bem. Tá, tá no coco, tá no coco. Tá não. Olha lá. O skip, é o skip. Falta o skip. Aqui comigo, aqui comigo. Aqui comigo. Tem um coquinho. Ele tá na água, ele tá na água, ele tá na água, ele tá na água. O goitado, o goitado. Caralho! Não, não, não. Passou um coco correndo na mudança ali, velho. Tá bom. Aqui, morreu. Matou. Já foi. Puta que pariu, velho. Já foi. Quem que foi o primeiro? Caralho. E o dia, né? Passou um coco correndo, foi o joda. E o dia, o caçador. Não, vem o caçador aí, ou não? Vem caçador. É, o pessoal tá jogando aí, fudendo. É, velho. O skip é mó vacilão. O skip, ele era bruxo, ele falando da que eu tava, mano. Vou testar outro gameplay. Nossa, daqui o nego não vai pegar, não. Caralho, já acabou. Caralho, já me fez. Tá rápido, velho. Tá rápido o tempo. Eu vou meter essa aqui, então. Eu vou até pegar o pra comer lá. Esse aqui vai demorar. Estão jogando. Olha, olha, olha. Virou cadeira, virou quadro. Já foi, estéreo. Ô, estéreo. Outro, 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 outro. Tem um que é um quadro, mano. Ah, filho da puta. Alguém caiu. Jogando que joga, hein. Ah, o Diego tá lá. Mano, eu perdi, mano. Tinha um que é uma escada, mas eu perdi. Dá cal, dá cal que a gente vai junto, mano. Esquemei junto nisso aqui, tá ligado? Os galéus estão todas pitando aqui, mano. Segundo desgraçado, sai daqui. Só não sei onde ele tá. Caralho, ajuda o Denis. Ajuda o Denis, ajuda o Denis, galera. Eu joguei meus cogumelos ali e fui de vez. Toma, toma, toma. Aí foi de beise, né? Tem gente aqui, né? Eu só peço a Deus. Caralho, cadê o... Não tá aqui não, velho. Tem segundo andar aqui? Ele pode estar lá em cima. Socorro, boy. Socorro. Socorro, Ziri. Vai meter o louco não, né, Ziri? Ele tá aqui em algum lugar, velho. Não é possível. Pocorá! 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 Não, eu mudei. Achei, achei. Não, eu mudei. Não, eu mudei. Pudeu, Ziri. Não, eu mudei. Meu, Ziri. Ziri sabe dar de todo mundo, velho. Tá aí embaixo, velho. Caralho. Toma, out. Iiii. Que cheira. Meu, amigo. Caralho, eu não vi que você tá de queijo. Quarto senso, procurando, gente. Joguei sem mão. Aqui é onde que eu tava aqui, ó. Caralho, velho. Calma aí, ó. Ah, teu burro, rapaz. Caralho, gente. Olha, tava aí embaixo da estante. Os caras tão vivendo o joguinho, né? Não, eu tava ali, mano. Vocês estavam tentando me pegar. Quem se transformou na minha frente? Verdade. Cara, mas tinha uma abóbora, tinha muita coisa. O Bimbe deu 13 de grado. Bota a cheia aí, ô. Bom, tem uma trifoda, velho. É mais difícil de todos, eu acho.